E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Bom, eu dei uma trocada nos personagens aqui Pra poder capturar, pra poder melhorar a nossa província aqui E não tem muito que a gente possa fazer em relação a determinados personagens aqui Esses aqui vão ficar tentando capturar território caso houver uma chance Não tem nada que a gente possa fazer E eles podem até ignorar trégua, né? No caso eu tô entrega com esse cara aqui, nesse castelo aqui Mas quando acabar a gente vai pro pau aqui Eu dei uma mudada nos personagens aqui Eu vou tirar esse castelo aqui do modo de cerco Pronto, esse castelo aqui não vai mais fazer cerco Ele não precisa mais das tropas dos outros castelos O motivo é que ele tá sendo protegido por esse aqui, né? É esse aqui que vai precisar de ajuda Esse aqui que vai precisar Não tem um Lorde aqui Quem tem que colocar um Lorde aqui não sou eu É o cara que tá aqui Que é o dono da província, né? E vamos mudar nossa política Não nossa política, né? Nosso conselho O Yoshihiro, ele diminui a velocidade que eu pego de condados, né? Não é muito útil Eu vou botar alguém que aumenta o dano de mosquete E diminui cavalaria Vamos lá Cavalaria Putz, menos 5 de nível de cavalaria É foda, né? Mas é o preço que a gente tem que pagar Vamos lá Aumenta o dia de provisão E diminui o tanto de dinheiro que a gente recebe Mas não tem problema, não Não sei se vale a pena aumentar o tanto de mosquete E reduzir cavalaria Deixa eu ver outro cara aqui Aumenta a mosquete e diminui os soldados Acho que isso aqui é melhor Pronto Vamos ver Dia de provisão, mais mosquete Vambora Não, não, não Pera aí Eu vou perder dinheiro Quem reduz o dinheiro? Esse cara aqui Esse cara então vai sair Não vou colocar ninguém aqui não Vamos só trocar esse cara aqui então Vambora Eu vou perder soldado Mas eu vou ganhar mais dano de mosquete Então vale a pena Yoshitora Shimazo Vai ganhar bônus de batalha Pelos feitos em batalha Nosso clã tá ficando bom Eu preciso de mais alguns senior officers Vamos passar aqui Eu não queria que esse cara atacasse aqui Eles hostilizaram o clã Mori E isso nos prejudicou Diplomaticamente falando Eu queria ser amigo do clã Mori Mas os caras prejudicaram a gente aqui Fizeram sacanagens aqui Eu espero que os nossos aliados É... Não briguem com o clã Mori Eles vão ficar tomando esses lugares aqui Eu não vou incitar revolta no palácio Ou vale a pena Eu poderia atacar esse inimigo aqui que tá fraco, né? Ele tem pouquíssimos soldados Eu acho que eu tenho como atacar esse cara aqui Deixa eu ver Esse cara vai fazer revolta só ali Esse cara vai fazer em tudo quanto é lugar Vamos fazer Eu só vou fazer isso aqui Eu só vou fazer isso aqui Porque eu acho que eu tenho condições de atacar aquele castelo ali Já que eu tô em parte com esses caras aqui E o clã Otomo Ele tá sossegado no canto dele por um tempo Eu acho que eu consigo atacar os caras aqui E destruir os inimigos aqui Eu venho pelo mar aqui, ó Rapidinho e... Pum! Destrua esse maluco aqui Deixa eu ver Tem uns caras fortes aqui, hein? Eles tem... Eles tem bastante gente pra fazer um... Eles tem Arrow Tower Olha isso Caramba, doido Será que eu consigo militarizar E botar esse pessoal pra atacar? 11 mil soldados aqui Eu acho que eu consigo Nossa, eu consigo atacar aquele castelo ali Deixa eu ver um negócio Aqui tá faltando um carinha Pra dominar essa região aqui Vou colocar ele mesmo, o próprio Beleza, não tá faltando mais ninguém Vamos tentar tomar essa província aqui De uma vez por todas Já que o jogo tá enchendo o nosso saco Pra tomar essa região aqui Vamos lá, Target Quem é que vai marchar pra cá? Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Eu não queria que esse cara fosse, não Esse cara aqui não vai vir, não Dá pra vir todo mundo que tá aqui embaixo Pra cá Vamos lá Eu vou ter 20... 26 mil soldados Simbora A gente vai ter que atacar esses caras aqui Logo, logo São fracos Só tem uma província Esses aqui também O clã Shosokabe Ele é até que forte Olha isso aqui As três províncias do clã Shosokabe Tem soldado pra caramba Eles estão se desenvolvendo Durante muito tempo Eu vou ter que Prejudicar os inimigos logo, logo Esses caras aqui Só podem se defender Eu não vou conseguir atacar ninguém Bom, vamos aproveitar esse tempo aqui Pra se desenvolver E caso precise se defender A gente se defende Mas O foco aqui vai ser O desenvolvimento das províncias, né? Capturar assentamento Tudo mais Eu não vou fazer acordo Com o clã Mori Porque esses caras vão Vão sabotar tudo aqui, né? Ah, voltar Nossa, eles estão capturando Todas as províncias do clã Mori, cara Complicado isso, né? O clã Mori tem muito soldado Mas eles estão tão longe da gente Que Não vai ser fácil pra eles Vir até aqui Nos atacar Eles vão ter que Gastar uma energia gigantesca, né? Sair de lá do inferno Pra vir até aqui Talvez não seja Não seja sábio pra eles, né? Vai ser bem estúpido Esse cara aqui Viu se recuperando Ah, deixa eu ver uns planos De castelos aqui Ahn Ataque Não sei se ataque é uma boa Marchar É melhor aqui Porque tá longe Ahn Deixa eu ver Aqui Nesse cara aqui também Acho que vai ter que ser É, aqui já tá marcha Porque tá longe, né? O jogo já até sabe, né? Ahn Aqui Deixa eu ver Marchar também Beleza Não tem mais o que fazer aqui A gente vai conquistar aquela região ali Tem dois mil aqui Tem dez mil aqui Esse cara é o maluco dos cavalinhos, né? Por isso que eu não queria prejudicar Os traits dele, ó Ele tem Equestrian Nível três Ele tem Counter-Attack Only Offensive Immovable Castle Rage Ele tem um negócio bom aqui Ele tem uns negócio muito bom aqui Muito útil Oito Nível oito de cavalo Olha isso Nível oito de cavalo Nível dois de mosquete Esse cara é muito bom, cara Esse cara aqui é o grande herói do clã O Shimazo Yoshikisa Tem nível nove de mosquete Nível nove douradinho, ó E ele não tem Deixa eu ver aqui, ó Ele não tem uns caras muito bons, ó Impregnable Equestrian Ele não tem uns caras muito bons, não Deixa eu ver Nobutade Enoji Eu vou colocar esse cara aqui No outro lugar ali, ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar Um maluco mais forte aqui Esse cara tem o quê? Castle Rage On The Offensive Contra-Atac Bowman Eu queria trocar esse cara aqui Tem Bowman Vamos ver Deixa eu ver se eu acho O tal do Enoji Pra colocar ele aqui Pra colocar cavalinhos Deixa eu ver Nobutade Enoji Não vou achar esse maluco Quer ver? Eu sou péssimo com nomes, galera Parece que esse cara Não tem como ser colocado aqui Deixa eu ver aqui, ó A gente vem aqui A gente vem em Transfer Eu queria procurar por aqui, mas Ah, não dá, mano Não dá pra transferir Da base principal, não Ok Pera, aqui tá faltando gente Aqui tá faltando um cara Colocar o próprio Lorde, então Beleza Vamos lá, vamos continuar Preparar O que que tá acontecendo aqui? Esse cara tá indo pra onde? Ih, eles vão conquistar lá em cima, ó Eles vão destruir o clã Kaneishi O clã Sol O clã Sol Bom Deixa eu destruir Esse clã tava fraquíssimo Eles estavam fraquíssimo Foi eu destruir Os Otomo Que eles começaram a destruir tudo pelo Japão aqui em cima, né? Beleza É assim que tem que ser mesmo Tem que aproveitar as oportunidades Vamos avançar um pouquinho Talvez eu pegue uma nova política Envolvendo Ou a influência do meu Daimyo Deixa eu ver aqui Honor Commendation Pera aí O cara foi promovido por algum motivo que eu não vi O negócio é o seguinte Tem umas políticas Gandhi System Eu não sei se presta Infraestrutura de defesa Isso aqui seria bom System Reform Nível 3 Agora Postal Service Aumentaria A governança do meu Daimyo Talvez fosse uma política interessante Esse sistema Gandhi Permite que os caras peguem as Settlements Não tenho ideia de como funciona isso Acho que eu vou pegar pra ver como é que é, galera Vamos pegar Todo mundo aqui vai levar pouco tempo Ah O O Jin Shin Sai Leva menos tempo Vamos colocar os dois aqui juntos Bom, vou colocar Pera aí Eu queria colocar um cara pra upar aqui Ó Você sai Deixa eu ver Tem você Tem você Porra, vai levar Pera aí Aqui levaria 79 Esse cara não reduz Nada o tempo, né Então vem você Pronto, vem você Vamos lá Vamos reduzir Vamos pegar isso aqui Permite que Chamberlains Peguem assentamento Não tenho a mínima ideia De como isso funciona Mas vamos testar Ah Será que eu conseguia Fazer amizade com algum clã? Primeiro eu vou recuperar Minha grana, né Depois eu vejo isso Ah Perdoe minha intrusão Alguém do clã Kamashi Chegou pra te ver Reforços com o clã Kamashi Eu acho que eu vou virar amigo Do clã Kamashi, galera Isso seria interessante Porque aí eu posso destruir O clã Mori Caramba, isso pode ser muito legal Vamos lá Eu queria Eu queria só destruir Os meus inimigos Mas agora eu tenho um aliado aqui Eu tenho um amigo Na província aqui Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Vamos tentar ser amigo Do clã Kamashi Será que a gente consegue Vassalar eles? Se a gente chegar a 100 Provavelmente Dê pra casar Vamos lá, Takahisa Vamos mandar o Takahisa Virar amigo do clã Kamashi E aí eu vou casar Alguém daqui Com alguém do clã Kamashi Aí a gente vai Eles vão capturar aqui em cima A gente vai ter um aliado Poderosíssimo Desse lado aqui E não vamos precisar Destruir todo o Japão, né? O legal é vassalar, mano Não é muito legal Destruir todo mundo, não Deixa a gente se desenvolver Aqui que a gente vai acabar Com todo mundo No começo da campanha Eu tinha uma dificuldade Fudida de fazer diplomacia Porque eu tava no isolado Aqui, né? Mas agora Agora o negócio mudou Agora mudou Os caras estão Capturando tudo Olha lá O clã Mori Tá atacando o clã Otomo Arrasar Empregar Deixa eu ver se eu posso Empregar alguém Employ Vamos ver Arrasar Eu não vou arrasar Porque eu não tenho grana Eu não tenho grana Não Palácio Funai Não O clã Otomo Vai ser destruído Pelo clã Mori Ou eles vão se defender Aqui De um jeito Que o clã Mori Não vai conseguir atacar Eu acho que eles Não vão se atacar Não Olha isso aqui 13 mil Eles vão se defender O clã Mori Não vai conseguir atacar O clã Otomo O clã Otomo Vai se recuperar Aos pouquinhos E a gente vai ter que Lutar com eles Já 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 A gente vai ter que Brigar com eles Vamos ver esse Ganji System Como é que funciona agora Política É, foi colocada A política, né? Bom, deixa eu ver aqui Tá todo mundo aqui Preparado pro ataque Aqui Vamos lá Vamos atacar aqui embaixo Sem medo March Quem vai marchar? Todo mundo que já está Em vermelho, não é? Se tá planejando atacar Tem métodos melhores Pra se considerar Dispersão É um bom método Deixa eu ver Tá todo mundo Todo mundo que vai atacar Aqui já tá preparado? Acho que sim, né? Você 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 Vamos usar Dispersão Vambora Ah, esse Vamos atacar Esses caras aqui Sem pena Maluco A briga aqui em cima Tá boa, hein? Agora que Conselho de oficiais Ah, dá pra colocar Um cara novo aqui, né? Eu não quero Aumenta a provisão E perde dinheiro Não vale a pena, cara Eu vou ficar Eu vou ficar no deficit Será que vale a pena? Eu tô pensando Eu vou fazer Eu vou Decrease my intent Keep irrigation Blá, blá, blá Eu vou colocar Não, eu não vou colocar agora, não Não, eu não vou colocar agora, não Descarta Depois eu coloco Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver ganhando Uns Quatrocentos Por aí Mano Eu encontrei Um lorde Que quer servir Ok Olha Que cara feio Dezenove anos Velho, você não tem dezenove anos Calvo, assim Ele aumenta a velocidade Que pega É Ó Ele é samurai também Ele tem confusão Beleza Sirva-nos, então Ok Sirva-nos Aonde você vai servir Deixa eu ver Aonde eu posso colocá-lo Para servir Aqui não vai rolar Deixa eu ver Tem que ser um lugar maneiro Com o próprio Takahisa Talvez Ah Posso colocar ele aqui Deixa eu ver Pronto Coloca ele no lugar Ah, não tem como Estranho Tem uns personagens Que não dá pra colocar Pra servir em momento Deixa eu ver Ué, tem personagem Que não dá É porque ele é chefe, né Beleza Como ele é chefe Não tem como colocar Aqui tem como? Ele É, aqui tem Nossa, esse cara Tá doente Esse maluco aqui Tomara que ele se recupere logo Tem fontes termais, né Se ele não se recuperar Aí é complicado O cara adicionou um gunner No castelo Uzuki Maluco Esse castelo aqui Esse castelo Caraca Gunner Esse castelo nunca vai cair Qualquer tentativa De tomar esse castelo aqui Vai ser fracassada Qualquer tentativa De destruir esse castelo aqui Não vai dar em nada O maluco Que eu consegui É um chefe, né Ele não vai querer Ele não vai ter condições De nos servir No próximo castelo Talvez Se a gente capturar o castelo A gente consegue botar ele Pra servir Vamos continuar Nossa diplomacia Nossa O clã Mori Tá sendo trucidado Pelo clã Otomo Não tá dando Pelo clã Otomo aqui Vamos tentar fazer Aliados Pra não sobreviver Ao avanço Do clã Mori Ah, o cara Ah, o maluco Empregou o cara aqui Ou fui eu Que empreguei o cara Ué Tadamasa Shimazo Empregou o cara Ou fui eu Fui eu Que empreguei o maluco O calvão de cria Ah não Isso aqui é a parada Da missão Eu tô viajando Isso aqui é uma Isso aqui foi que a missão Foi aprovada Aí o jogo me avisou Eu tô achando Que o cara fez agora Ahn Tem uma parada aqui Que eu não sei Como é que pega Ah lá Um oficial Chegou na idade Ahn Tanenobu 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 Akizuki Ahn Networking Hum Interessante E tem umas paradas boas E também é Moleque novo, né Ih, o cara tá doente O Jin Shin Sai Tá doente Putz A gente perdeu dinheiro Com ele doente, ó A gente tá sem grana Agora que o Jin Shin Sai Tá doente Não tem como Substituir ele, não Caramba Vai levar tempo, galera Eu teria que colocar Alguém aqui Nossa Vai levar tempo, cara Vamos ter que vender Comida Pra Pra poder recuperar O tanto de dinheiro Que a gente vai perder Com isso aqui Ahn Vou vender 2k De comida A gente vai perder Muito dinheiro Com esse cara doente O que que é isso aqui? Honor Commendation Toda hora tem alguém Merecendo honra, né Mas eu não tenho condições De honrar ninguém Não agora Nosso dinheiro Tá no negativo Mas a gente vai conseguir Dinheiro Capturando Castelinhos Deixa eu ver se dá Pra fazer um Covert aqui Eu acho que Não vale a pena Fazer Covert Agora Vale mais A pena arrasar Deixa eu ver A chance é alta A chance é bem alta Não, não vai Putz Tá Dá pra fazer Eu fiquei com o dinheiro Certinho Eu fiquei com o dinheiro Certinho Eu pensei que eu fosse Perder a grana Depois de fazer isso Mas tudo bem Quando a gente ocupa Um castelo Que tem defesas A gente perde vida Isso é complicado O clã Só caiu Pro clã Kamati Já era de se esperar O clã Kamati É Tá bem fraquinho Maluco Olha o tempo Que a gente leva Pra Ocupar aqui Hum Panegashima morreu Caramba Sua lealdade Não será esquecida Descansa em paz Caralho O cara morreu Doido Olha lá Temos como conversar Com o clã Temos como conversar Com o clã Dos malucos lá Ahn Ué A diplomacia acabou Ou já temos Send Goodwill Deixa eu ver aqui Caraca A gente tem Pouco Que merda Ah porque o nosso dinheiro Acabou né Caramba Que droga velho Perdemos um cara Aqui pra idade A idade Levou ele Ahn Deixa eu ver Não pode ser um cara Com uma honra Muito merda Senão ele vai fugir Pode ser esse cara Que linha dura Com a honra alta GG O clã Mori Os caras estão tretando Feio aqui Clã Otomo e Mori Não seria uma boa hora Pra atacar Porque Quem tem que atacar Não sou nem eu Esse cara aqui Mas vamos ver isso depois Vamos ver Aos poucos A gente vai vendo isso Eu não consegui terminar A diplomacia Porque eu fiquei sem grana Eu pensei que ela fosse Terminar antes Beleza Ocupamos aqui Esse condado Os caras vão se dividindo Aqui devagarzinho Ahn Maluco Volta a base Você não vai conseguir Ajudar ninguém aqui O cerco já tá pronto Mas tem poucos soldados Aqui Não vai rolar O jogo mandando fazer cerco Não vai rolar isso aqui Eu vou ficar direito Aqui do meu jeito Eu vou atacar Ih, tá acabando a comida Deixa o cara arrasar aqui Vai levar vinte e poucos dias Eu preciso Que esses caras ajudem Preciso que eles tomem Esses lugares aqui Pra gente poder Ah lá Arrasando o castelo Conseguimos quebrar o castelo A gente tá ganhando Bastante grana E suprimentos Esses caras De onze mil Foram pra trezentos e pouco Caramba Pouquíssimo suprimento Esses caras não marcharam Não Esses caras não marcharam Não, galera Nossa Que zoado, mano Eu pensei que esses caras tinham marchado Por que eles não marcharam aqui? Tava tudo militarizado aqui Mas ninguém marchou Por algum Ah lá Os caras Não marcharam pra cima não Que burrice, velho Vamos vir aqui Vai demorar pra caramba Vai demorar pra caramba Pra chegar aqui, não vai? Cento e vinte dias Vamos ver Deixa eu ver quanto tempo Quinze dias de provisão Aqui tem quatorze Dá pra chegar aqui Dá pra ocupar aqui E tomar essa região aqui fácil Nove dias Vou ter que mandar um pessoal embora Logo logo Pronto, chegamos aqui Esse cara aqui Esses caras aqui fraquinhos Vão tudo embora Esses caras de tribo Eles são tão inúteis Que eu vou só mandar Essa tribo não Mas aquela outra tribo Vão embora Chegaram no castelo Nakamura Pra conversar Diplomacia A gente vai ter que fazer o ataque Pera aí Tem três unidades aqui Tem sete lá Não, pera aí doido Pera aí Aqui faz o cerco Ah, agora dá pra fazer Beleza Vamos salvar aqui Essa batalha vai ser difícil, hein? Já aviso logo Ok Simboeiras Será uma batalha bem difícil Ele tem poucas unidades A nossa força é igual a deles Vamos lá Eu mandei embora Os pelego O pessoal fraco Então a gente consegue Invadir esse castelo aqui Tranquilo Castelo tá com as defesas Fracas Beleza Setecentos aqui Nossa Tudo fraco Esse maluco aqui Com oitocentos Ele até pode lutar Ele não é tão merda Mas é aquilo Os inimigos tem Uma vantagem Soberana Sobre nós Tenho oito de Equestria Dá pra ganhar Vamos lá Esse cara vai direto aqui Não tem o que Demorar com ele Eu acho que eu posso Vim pra cá Não Não Peraí Peraí Esse cara Acho que dá pra atacar Vamos vir aqui Vem você pra cá E vem o Shimazu Atacar esse maluco aqui Perfeito Ainda bem que eu não reduzi O dano que eu dou Com o cavalo Essa torre é que aumenta O ataque dos inimigos É melhor destruir Não é toda torre Que vale a pena destruir Mas algumas vale a pena Ele não tem gunnery Interessante Eu não vou perder vida Galera Ele não tem aquilo Que a gente chama De gunnery tower E nem flechadas Eu acho Toma tiro de mosquete Reduzimos aqui O número dos caras Morreu bastante A gente não quebrar Um ponto A gente vai perder Caramba Os caras são bem fortinhos Beleza Deu dano Boa Matamos um aqui Capturamos um Isso é uma vantagem De fazer cerco Quando a gente é mais poderoso Os caras são capturados Os caras se fodem Num nível Vamos quebrar tudo aqui Quebrou aqui Já era maluco Vai maluco Queima Queima Nossa Tá demorando A queimar Doido Pronto Queimou Vamos ir direto Pra cá Vamos avançar Um pouco Se demorar Muito A gente vai perder Pinsamos O maluco Vamos destruir Dos dois lados Tá fudido Irmão Aqui Aqui tá destruindo Aparentemente A vida desse lugar Aqui tá acabando Rapidamente Rapidamente A gente vai acabar Nisso aqui Boa Ele tá planejando Em usar A parada de moral Ali Mas não vai conseguir não A gente vai matar Pô Aqui já era Esses equipamentos Aqui que Aumenta o ataque Dele Já era Quebramos Aqui também Aqui Também matamos O inimigo Acabou Destruímos Mais um cara Aqui O castelo Nakamura Será nosso Capturamos Um cara Eu vou ficar Aqui um tempo Enchendo A minha Estamina A gente pegou O cara Vivo Ótimo Vamos vir pra cá Vamos dar a volta Com esse cara Aqui E tretar Com esse cara Aqui Deixa o maluco Aqui encher A vida Devagar Não Cara O que você tá Fazendo isso Aqui Que maluco Velho O cara Dando a volta A toa Cara Ô filha Da puta Você tá Maluco Cara O cara Dando a volta Não entendi Não entendi Que foi Isso aqui Tá Aqui eu posso Ser Pinsado Se eu Fizer Merda Galera Aqui Se eu Fizer Merda Aqui Eu vou Ser Pinsado Por esse Cara Aqui Vamos Atacar Aqui Mas é Aqui Ataca Sabendo Que vai Ser Pinsado Se Esse Cara Vier Se Esse Cara Vier Aqui Eu vou Ser Pinsado Não tem O que fazer Não Peraí É melhor Sair Daqui É melhor Sair Daqui Porque Eu vou Ser Pinsado Por Três Aqui Não Vale A pena Usa O bônus De cavalaria E sai Correndo Caramba Quase Matamos O cara Aqui Destruímos O cara A cavalaria Deu mil E pouco De dano No cara Ele morreu Beleza Recua Recua Para não Morrer Aqui Vamos Atacar Aqui A gente Tem Ponto Suficiente A gente Tem Tempo Não Precisa Se Preocupar Tanto Assim Se Esse Cara Me Atacar Ele Vai Morrer Vamos Atacar Esse Cara Aqui Qualquer Um Que Me Pinsar Vai Morrer Aqui Ae Tá morrendo Aqui Esse cara Não aguenta Tretar Com a gente Não Nossa cavalaria É muito mais forte Do que esse cara Aqui Ah Eu fiquei uns dias sem postar Fiquei dois dias sem postar Nobunaga's Ambition Né Não sei se vocês ficaram Vocês ficaram chateados ou não Mas é porque eu tinha outros projetos né Tivemos que zerar outros joguinhos no canal aí Espero que vocês não fiquem chateados por isso Mas é aquilo A gente faz o que tem que fazer e logo logo volta porque tem que zerar Quase que não saiu Ah Vem pra cá Recupera aqui Eu vou capturar todo mundo do exército inimigo Com a impressão minha Beleza Capturei mais um Eu prefiro capturar os inimigos vivos né Pra poder empregar eles no meu clã Do que matá-los Coitados E eu vou crescer né Eu definitivamente vou ter que capturar esses caras Aqui eu tô morrendo aos montes Eu vou recuar pra cá Recua pra cá que tá morrendo gente Recua doido O cara não consegue recuar não Tu não consegue recuar não cara Capturamos mais um cara Mano a gente capturou quase todo mundo aqui Será que eu não vou precisar lutar o cerco? Será que porque eu capturei todo mundo aqui já tá Ó Distribuímos um portão Só falta atacar um inimigo Não Falta atacar esse aqui Que é um batalhão Um batalhão aleatório né E esse daqui que tá parado Vamos fazer o seguinte Vamos atacar aqui E vamos ficar tranquilo aqui esperando Eles vão ter que entrar dentro do castelo Pra defender Eles não tem escolha Vamos atacar aqui Não vamos deixar passar Nossa Tomou 800 de dano da cavalaria Capturamos Pegamos o cara no caminho aqui Cavalaria é muito forte cara Eu achava que Mosquete era mais forte Mas cavalaria é doido Cavalaria tá em Tá em um nível Tão forte quanto Mosquete A gente tá ganhando né Vamos capturar mais um portão E provavelmente tomar o centro da cidade Tranquilo Isso que dá a não expandir né O preço que você paga por ser pacifista É ser conquistado por um clã Que tá apanhando a vida inteira Pronto Destruímos o portão E capturamos Ocupamos o castelo Nakamura Tinha uma clínica veterinária Chamada Nakamura Onde eu morei Meu cachorro foi pra lá e morreu Eu odeio esse castelo Beleza Tomamos aqui Com o uso de dois exércitos profissionais E uma tribo Caramba Só porrada Olha isso O Tadamasa Shimazu É o gênio do clã Pronto O castelo é nosso O que fazer com os recém-capturados? Eu vou tentar empregar todos eles Se eu não conseguir Eu vou soltar eles Tá bom Não consegui empregar esse cara Pode ir Eu vou começar a sepia 12 com alguns caras aqui Porque Não são todos eles que são nossos inimigos Às vezes eles só estão longe pra caralho O cara vai ter que recuar porque ele apanhou Ok Sem problemas Honor commendation Deixa eu ver Vários malucos receberam promoção aqui Mas eu não tenho como dar commendation em ninguém Porque eu tô sem Eu tô sem pontinho Ah, eu tenho Ah, eu tenho Vamos dar ponto pra esse cara aqui Esse cara tava puto Porque ele tava Ele tava nível baixo ali, né Vamos pegar esse cara aqui Nível 16 Pronto 17 de honra Perfeito Eu vou Eu vou dar honor pros caras não me largar É melhor assim Do que perder meus Eu sou da Deus Eu tô começando a ter dinheiro pra poder vender coisas, né Ah, rapidinho Personnel Deixa eu ver Eu acho que é aqui, ó Pronto Selecionar o tesouro Vamos ver um cara que eu Que eu posso dar tesouro aqui Ahn Tem uns caras que eu não quero que vão embora Deixa eu ver Quem é que tem a Menor lealdade Capitão Cautenoso Cauteloso Eu não sei se esse cara é bom Eu vou dar um tesouro pra ele Dá pra manter a lealdade dele alta Porque ele apareceu ali na frente, né Ahn Deixa eu ver Personnel Tem como aposentar uns caras Mas eu não vou Aposentar ninguém, não Servir Eu tô ganhando um baita dinheiro lá em cima Ahn Esse cara quer servir Tá bom Pode servir, doido Ahn Deixa eu ver Esse exército aqui que tá vindo pra cá Já volta O castelo Nakamura já é nosso Pra que você viria pra cá Será que eu deveria atacar esse castelo do clã Otomo Enquanto eles estão fraquinhos Nossos aliados são sossegados dentro do castelo aqui Aqui em cima a gente capturou aqui Maluco Olha Vamos tentar fazer goodwill com esses caras aqui agora Ahn Vamos tentar mediar aqui Tentar fazer uma Acho que eu vou tentar fazer uma aliança com eles, galera Tomara que ninguém faça merda, tá Deixa eu ver Nove Eu não preciso mandar todo mundo Eu não preciso mandar Mandar o Daimyo Porque os caras aqui já estão Já estão bem já Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui na nossa cidade Natal aqui Irrigation Trading Town Vamos fazer uma Trading Town mais forte Vamos fazer mais comércio É de dinheiro que a gente precisa E é de dinheiro que mulher gosta Se a gente quiser um reino poderoso e próspero Tem que ter Dinheiro Pra ter mulher Ahn Não tem um Lorde aqui Deixa eu ver É claro que eu não posso adicionar um Lorde que seja Um criminoso, né Ahn Contra-ataque Esse cara aqui é um bom Lorde, não é? Equestrian Hardline Eu não quero adicionar um cara que vai me largar Esse cara aqui Pronto Esse cara aqui é um bom Lorde Ahn Vamos colocar esses caras aqui como Ó, Eagle Eye Quem tentar fazer Covent Office aqui vai falhar Ahn Deixa eu ver Livios Livios faz o que que eu não me lembro Aumenta o sucesso pra Covert Não, não vou colocar esse cara aqui não Ahn Deixa eu ver Eloquência Tem uns caras que não posso colocar aqui Vou colocar o próprio Lorde aqui O próprio Lorde aqui nesse lugar aqui Esse aqui já tá desenvolvido, né Já tem uns lugares desenvolvidos aqui Vou desenvolver esse lugar aqui Beleza Ahn Não vou ter gente o suficiente pra colocar aqui Então A gente vai ter que esperar Ahn Vamos vir aqui Cara, a cidade toda desenvolvida, velho Bota defesa nela Fortaleza Tudo que precisar Olha essa cidade, cara Estábulo Gunnery Meu amigo Não tem o que fazer aqui Legal que a aura do nosso Daimyo Chega aqui, né Interessante Castle Town Facility Ah Um visitante do clã Kamachi Ele quer reforços Shone Pra invadir Shone Confirmar Eu quero ver qual região é essa, doido Que região é essa, que lugar é esse Que clã é esse Tá, eu vou aceitar Vamos ficar amigo deles Ah, esse castelo aqui, ó Ok Ok, ok Vamos lá Vai o Yehiza E vai o outro cara ali Ah lá, mano Eita Mototika Chosokabe Tá marchando pra cima da gente Com 20 mil soldados Ahn Eita Ahn Negociar uma paz Ou uma emboscada Nossa, esses caras não chegam lá não, velho Ahn Vou pedir pra esse cara se juntar Contra o Chosokabe Vamos lá Vou pedir pra esse cara me ajudar Ahn Aqui eu poderia mandar uns caras pra cá pra defender Ele tem quantos soldados, hein Mil, 14 mil Mil, poucos É pouco soldado Deixa eu ver o dano Ele vai chegar mais rápido que eu aqui Ele vai chegar bem rápido aqui Não tem o que fazer aqui Ahn Defensive Deixa eu ver Base assistente dele Essa base já tá ajudando aqui, não tá? Vamos Vamos ver Pronto Essas três bases ajudam Confirma É aquilo Ahn Negociar pra paz Deixa eu ver Mas ele vai querer Terra, não vai? Ele vai querer terra Esse cara vai querer de volta a terra ali, ó Ahn Ahn Banir diplomacia com clamore Ah, eu acho que eu concordo Hum Não, ele vai querer domínio Ele vai querer que eu entregue meu castelo pra ele Eu não vou poder Banir Deixa eu ver aqui, ó Banir diplomacia com clamore por 36 meses Se eu banir por mais tempo Nem tem como Não tem como Caraca, que filho da puta, galera Do nada o cara me atacou Eu nem tive tempo de construir o meu castelo ali O Mototika Veio do nada pra me atacar Bom, eu acho que eu vou perder e reconquistar Vai ser isso Ahn Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Aqui, aqui Vai vir pra cá Vai demorar Ahn Deixa eu ver Aqui eu acho que dá pra vir pra cá Vim pra cá com o cara aqui Porra, 100 dias pra chegar aqui, maluco Tá de sacanagem, né Vamos lá, Takahisa Takahisa, então Olha a distância dele Centro e trinosa Impossível Aquele castelo ali é impossível Eu acabei de dar um castelo de graça pro clã Shosokabe Nossa, que babaquice, velho Complicado isso Não vou conseguir defender, não Talvez eu consiga colocar soldados aqui E a gente consiga sobreviver O máximo de tempo Possível aqui Nossos aliados não vão chegar aqui a tempo Os caras estão preparados pra serpo aqui A gente tá conquistando as províncias do cara Vai acabar com os caras aqui Ahn Todos os counts foram feitos O que tem pra pegar aqui? Ué, o que apareceu aqui? Ah tá, o começo aumentou no castelo Kaiji? Que castelo é esse? Acho que é aqui Esse castelo aqui, né É Aqui tá tudo Deixa eu ver aqui o negócio Aqui tá bem desenvolvido, né Trading Town nível 3 É, aquele castelo ali já era, galera Deixa eu ver se esse cara aqui consegue chegar Eu acho que eu tenho como chegar Vamos lá Eles vão ter que Olha o que eles vão ter que fazer Eles vão ter que capturar tudo isso aqui Pra poder passar por aqui Tem fortaleza Eu acho que eles vão demorar um tempo Não vai ser fácil pra eles Se a gente conseguir Chegar a tempo aqui 30 dias Pra fazer um cerco Eu acho que dá, hein Ih O cara tá doentão O Jin Shinsai Filha da puta Ele vai morrer Ele já tá na idade já, galera Beleza Tem 4 mil aqui 27 dias Será que eu consigo fazer um cerco? Eu acho que eu consigo fazer um cerco Eu acho que eu consigo defender Do Shou Sokabe Essa é a pior decisão Que um clã desses pode tomar Se ele perder pra mim Ele tá fudido Beleza O clã O nosso aliado tomou aqui Com um aliado como esse Poderoso aqui A gente não vai ter problema mais De De dominar províncias E tudo mais A gente vai ter que só Segurar Ó Esse cara não vai chegar a tempo Ele vai ter que tomar Essa outra província aqui 17 dias Eu acho que eu consigo Ih, não consigo não Fudeu Nossa, não consigo não Doido Eu tenho 7 mil soldados E agora eu tô com 8 mil 10 dias Será? Não chega não 8 Não chega, não dá tempo Meus soldados estão chegando aqui Quanto tempo será que ele leva pra tomar a cidade? Ele deu blockade Não dá pra sair com todos os soldados não, né? Tem 500 aqui A gente não vai ser capaz A gente tem que tentar aguentar o cerco O máximo possível aqui Deixa ele fazer um blockade aqui Ah Colocar um substituto? Aonde? Ah, tem como colocar uns carinhas aqui Impregnable Perfeito Ninguém pode invadir esse castelo agora aqui Ah, não Isso aqui é do Shimazo Do Takahisa, porra Repair Eagle Eye Devulsion Olha Vou colocar networking Deixa eu ver aqui Impregnable Reduz o sucesso de covert ops Isso aqui é bom Isso aqui permite que a gente empregue gente muito longe, né? Cara Eu acho que a gente chega aqui e luta com ele Vamos ver É como incitar a revolta na província do Otomo aqui Vamos ver quanto custa 700 Mesmo preço Vamos usar o filho aqui, vai Vamos ver se vai funcionar Caramba, mano Que demora Esse castelo vai cair logo, logo Caiu Perdemos a porra do castelo Tem Por que que tem 9 mil soldados aqui Mas ninguém lutou Não é estranho Eu preparei pro cerco Mas ninguém lutou com a gente Vamos atacar essas tribos aqui Vamos lá Vamos atacar os caras aqui Até o pessoal chegar Não sei É o jeito Vamos ter que defender Do melhor Morremos Caralho Filho da puta, velho Beleza O cara perdeu lealdade aqui Filho de uma égua Vamos tomar de volta o castelo aqui Eu acho que a gente perde Pra esse maluco aqui Não tem como ganhar desse cara aqui Vamos recuar pra essa rua aqui Não tem como recuar com esse maluco aqui não Caralho Eu tô na província de outro cara Fudeu O negócio é atacar mesmo Não teve o que fazer não O negócio é atacar Ali já era Ali eu nem tenho mais controle Do soldado aqui Olha isso O cara tá dando uma surra Na gente, velho Isso é coisa de filho da puta, mano Eu não posso nem voltar Morri aqui Todos os meus exércitos estão presos aqui O Yoshihisa consegue voltar Pera, mas o Yoshihisa é forte pra cacete Será que ele ganha? Tem 13 aqui Deixa eu ver 74 de ataque Não, a gente perde fudido A gente não ganha não Esse cara aqui ganha Talvez enfraquecer o inimigo Seja uma boa ideia Vamos voltar aqui Ou a gente só captura essa região aqui, né? Vamos só capturar essa região aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Marcar o castelo do maldito do Otomo Não vale a pena Agora eu tô com raiva do Shosokabe Eu vou acabar com eles Vamos ver aqui Esse castelo vai ser meu Você tá fudido Você tá fudido, irmão Teu castelo vai ser meu O meu castelo vai ser meu O castelo era meu O castelo era meu Esse aqui já era Não adianta Ele vai apanhar Beleza, confiança com o clã Kamashi Chegou a 60 Reforços Aliança Já tem vassalagem entre eu e o clã Mediar Submit Olha, eu acho que título Só o Shogun Casamento Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer mais política com aquele clã ali Até a gente poder fazer uma aliança sólida com eles Esse clã se provou ser um verdadeiro aliado aqui na região Deixa eu ver O próprio Daimyo Vou mandar o Takahisa Pronto, vai lá, Takahisa Vamos ser amigo do clã Kamashi Beleza, nosso filho conseguiu incitar aqui O clã Otomo já era, galera A sombra do que ele foi Apenas resta hoje Resta apenas uma sombra Vamos recuar aqui Que esse cara conseguiu Não dá pra recuar no território inimigo Isso é foda, velho Vamos tretar com esse maluco aqui Ondas e mais ondas de soldados tretando aqui A gente dá dano, mas a gente perde pro cara Não tem o que fazer Retorna, vai Recua, não quero morrer com meu filho, não Vou tomar esse castelo De raiva eu vou tomar esse castelo E vou começar a matar Começar a destruir as outras províncias dele Olha o território do clã Shosokabe Difícil de tomar, hein Território complicado esse aqui Bem difícil de invadir É o morro do Dendê Esses caras aqui morreram Esses caras aqui também, né Não tem mais o que fazer O clã Otomo tá brigando com o clã Mori Já era Já, já, já o clã Otomo já era Vai morrer Maluco, olha isso Eles tão ganhando O clã Otomo tá ganhando É tipo quando os mouros invadiram Portugal, né E foram empurrando os portugueses pra cima Ficaram tudo lá em cima os portugueses Vai ser assim o destino do clã Do clã Mori O destino do clã Otomo Vai ser virar Portugal Eles não quiseram se converter Vira Portugal aí, trouxa Tu não quis se converter Aqui eu vou ter que manter a defesa Porque senão eles me atacam, né Ó, o cara tá vindo atrás de mim pelo mar Olha que filha da mãe, cara Coisa mais errada Vamos acelerar isso aqui Olha, ele tá morrendo sem comida Nossa, esse cara é muito burro Esse cara, olha, é muito burro Ele vai ficar sem comida Antes de chegar no castelo O clã Rojo assimilou a tribo Mibu O clã Oda assimilou uma tribo Assimilou Eu queria aprender como é que assimila a tribo Acho que não tem essa opção aqui, ó Tribe Eu queria assimilar uma tribo Talvez seja algo envolvendo diplomacia Que eu não aprendi Honor Commendation Beleza Olha, dá pra colocar honra aqui Vamos lá Eu quero que esse cara continue aliado da gente Esse cara também Mantenha a honra dos caras altas Senão a gente tá fudido aqui Acho que já dá pra marchar Esse cara que já pode marchar Nove mil Vamos marchar logo Porque o inimigo perdeu muita gente no caminho pra cá Tentando me matar Então ele tá fudido Vamos lá Vai ser atropelado pela minha cavalaria, mano Você tá fudido Você tá muito fudido, irmão Só falo isso Acho que só dois castelos estão militarizando, né? Beleza GG E de novo vai meus filhos lá brigar Caramba, mano Feudalismo é algo maravilhoso, né, galera? O período A humanidade A humanidade feudal Devia ser uma brigalhada do caralho Devia ser cachaça, briga, sexo Cachaça, briga, sexo Devia ser Devia ser assim Uns filhos que não quiseram ser feitos Quem entendeu, entendeu Bastante cachaça e briga Cachaça, briga e mulheres tendo filhos sem vontade Antigamente devia ser só assim Quando isso aqui for Essa região não tá sendo melhorada, não, é? Os caras têm dificuldade Ah lá, o cara tá voltando pra cá com cinco mil soldados Ele tá fudido, irmão Irmão, você tá fudido Honor, commendation de novo Bestow, dominion Por quê? Aonde? Dominion, aonde, irmão? Ah, tá Não, peraí Tem atenda nisso aqui Eagle Eye Divius Ah, esse cara aqui não, peraí Vou colocar esse cara aqui Pronto, pra trabalhar aqui Melhorar a honra do maluco Aqui tem uns caras pra colocar, né? Tem uns atendantes novos aqui Pronto Vou colocar esse cara aqui Longe da influência dos inimigos Pra não dar problema Aonde é que tá faltando gente aqui? É em jogo Tá faltando gente em lugar nenhum Beleza Honor, commendation Rumor Employ Acho que eu vou querer empregar alguém Vamos lá O Jin Shin Sai tem chance de falhar Porque ele tá Todo fudido, né? Rumor Eu não vou espalhar rumor aqui, não Negar Honor, commendation Pra quem? Todo mundo recebeu promoção Ah, deixa eu ver Vamos dar upgrade nesse cara aqui Pronto Perfeito Eu tenho que fazer covert ops aqui, né? Vamos vir aqui Ah, covert Incitar Ah, low Nossa Foda, né? Não vale a pena tentar Chance muito baixa Dinheiro não vai voltar E... Cento e pouco de dano Cento e um de dano Esse é o bônus do Clancho Imaso, tá? Pra quem não sabe Quanto mais... É... Concentração o Clancho Imaso tem Um talento way of the Imaso Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Ah... Não, Satsuma LOL Isso aumenta o tanto de bônus Que a gente ganha Na hora de marchar Isso é muito útil Ahn... Infraestrutura de defesa Isso aqui seria bom Pros castelos recuperarem Vida rápido Mas por enquanto Eu não vou ter como fazer isso, não E... Melhorar a honra dos chefes Talvez seja uma boa O chefe ter mais honra por... O chefe ter mais honra por mês É uma coisa boa Isso faz eles receberem Upgrade mais rápido Eu vou pegar isso aqui agora Porque eu tenho muito... Muita gente pra trabalhar Que simplesmente não consegue trabalhar Tem muita gente no meu clã Que não consegue trabalhar Porque eu não tenho honra A gente tá matando o cara Caramba, a gente tá matando o cara Olha isso Olha o dano que a gente dá Meu Os filhos dos shimados São todos assassinos, né? Recua Recua pra não morrer, meu filho Recua pra não morrer, meu primo, gente Ah lá, pronto A confiança com o clã Camacho Chegou a 100 Ahn... Tem como fazer casamento Ah, tem que ter uma aliança primeiro O clã é um vassalo Não tem como fazer uma aliança Ahn... Eu queria casar, né? Ahn... Vamos fazer reforço ou tributo Eu posso oferecer? Não, não precisa Eles são vassalos de quem, exatamente? Nossos? Ok Ok, vamos oferecer cooperação Na tentativa de tomar Vamos pedir cooperação Por parte deles Pra tomar o castelo daqui Do clã Otomo Palácio Funai Ok Então quando eu tiver pronto Eu vou destruir aquele castelo ali Deixa eu ver se eu posso Ah, não posso 900 2 mil 11 mil Será que vale a pena Marchar daqui pra lá? 50 dias 70 Olha Vale a pena dar Vai dar uma briga boa, não vai? Depois que a gente destruiu O Shosokabe A gente marcha pra lá Vai dar uma briga boa Ahn... Eita Tá, o Jin Shinsai Não conseguiu empregar o cara Assimilar tribo Olha isso, galera Vamos assimilar a tribo do cara Interessante Reconstruir Casteltown Gunnery e Alderfuss Tá, vai lá Faz lá, meu filho Meu filhinho Meu filhinho Esse cara aqui vai morrer Logo, logo Volta pra cá, filhinho Pra todo mundo morrer A gente vai ocupar Muito mais rápido agora Porque não tem as Defesas aqui, né Ahn... Deixa eu ver Quem eu posso mandar pra cá Pra ajudar Mandar esse cara aqui Como ele pode marchar Vamos lá 120 dias Marcha sem medo, doido No fear Vamos assimilar a tribo ali Será nossa O Jin Shinsai Tá morrendo Logo, logo Ele vai ficar doente Vai deixar esse mundo Coitado Olha só como Não adiantou juntar, galera Não adiantou juntar Um no outro Tá todo mundo morrendo A gente é muito forte Conselho de oficiais Ah, tem como colocar uns caras aqui, né Deixa eu ver Se não for diminu... Aumento de... Ele diminui dinheiro, cara Será que vai ficar negativo? Deixa eu ver Não Não tem como Não adianta Eu não vou colocar esse cara aqui, mano Esse cara é... Ele diminui nossa grana Beleza Bodyguard formation Guarda costas Agora a gente forma Guarda costas nível alto Olha isso, cara O cara acha que tem mais poder De cavalaria que eu Matamos, cara Posso fazer blockading aqui 101 de ataque Esse cara é mais fraco que eu Esse maluco aqui Mas ele tem mais soldados que eu Isso é um problema Vou ter que pegar essa tribo aqui E mandar pra cá É o jeito Talvez nem dê pra vir com essa outra tribo aqui Mas vamos lá Aquele castelo tem que ser meu Eu vou assimilar a tribo Vou ganhar soldado Vai ficar tudo bem Olha o dano Olha a diferença de dano Entre eu e ele É muito alto, cara A gente vai ganhar do cara? Acho que a gente vai perder Caramba O cara voltou Caraca, o cara ficou doente, velho Que merda, cara Um monte de gente doente aqui Tá, eu não vou Eu não vou sabotar nenhum condado aqui, não Negócio chato Eu tenho vários Here, sei Os caras ficam me pedindo Pra sabotar castelo, cara Não quero fazer isso agora, não Quero fazer aqui Castelo Nakamura, né Polvert Incitar Não, não dá Sem grana Então eu vou mudar Deny aqui Nesse Insight Tem vários Here, sei Aqui Mas eu não vou ler Agora não Quero destruir Esses caras aqui Primeiro Será que esse cara Vai me Esse maluco aqui Vai tomar Esse castelo Que já Já Eu acho que eu posso Machar com Essas forças Aqui pra cá Eu pedi ajuda Pra ele, né Então vamos lá O cara vai ser Um adversário digno O Otomo Vamos lá Vamos lá Shimizu Porradaria Esse outro filho aqui Vai também Eu me esqueci Que quando eu pedi Reforços Pra tomar o castelo O cara Obviamente Eu vim junto, né Vamos lá Ele vai tretar Com esse aliado aqui Provavelmente E a gente vai ver O que vai acontecer Ganhamos aqui, galera Nosso exército Triturou o exército inimigo Aqui na porrada Eu tô sem comida Pra poder gastar Com outras coisas Vamos vir aqui Com quem é mais forte E vamos tomar Aquele castelo É muito bom Ter aliados, cara Como é bom Ter aliança Duas pessoas Ih, caraca Adeus Jin Shin Sai Meu sonho Foi entregar a você Essa nação Pela minha falta De força Eu não vou poder Realizá-lo Caralho Jin Shin Sai Faleceu Ele mais um Nossa, cara A tribo Do Kedoin Vai ser nossa Pronto A tribo A gente perde um E ganha outro A tribo Do Kedoin É nossa agora Caramba Perdemos dois, velho O Jin Shin Sai Morreu Nosso mais fiel Mais fiel Soldado Eu preciso de um cara Poderoso aqui Pra ficar nessa província Vou colocar esse cara aqui Ele é nível baixo Mas ele vai pegar nível rápido Vamos lá Eu não preciso colocar ninguém aqui, tá? Já tá tudo desenvolvido Essa é uma província Que já tá desenvolvida, né? Não preciso colocar ninguém aqui Um dia eu vou encher de gente aqui Mas por enquanto não precisa Dois mil Onze mil A gente vai tomar esse castelo aqui O clã O Chosokabe tá todo fudido Não pode marchar É nosso Tem um cerco pronto Pera aí Aonde? Ah, já dá pra fazer um cerco aqui, galera Com esse aliado aqui Pera, mas aí Não, não vai rolar Não vai rolar Eu vou ter que chegar aqui Pra ajudar o Eu vou ter que chegar aqui Com meus soldados Pra fazer o cerco Beleza, recuou Vem pra cá também Ataca por aqui Esse castelo vai ser nosso Cadê os aliados chegando aqui? Como é que tá aqui embaixo, hein? Aqui embaixo a gente tá fazendo blockade Vai chegar o cara aqui A gente vai tomar aqui Ah, eu não li os here save Acabou sumindo Ahn Empregar Não quero empregar Vamos dar deny rapidão Eu quero destruir esse castelo aqui Do clã Otomo Crazy Vai causar dano No suprimento dos inimigos E nos soldados Não vai? Destruir Eu acho que é bom fazer raise Porque a gente vai fazer cerco, né? Caraca, tudo low, velho Não tem ninguém que possa fazer raise Vamos tentar Vai lá, vai É low, mas vamos tentar Esse cara tá ocupando aqui Mas já já a gente vai invadir Complicado isso aqui A gente vai ter muito mais soldado Do que ele tem Aí, agora sim Vamos esperar chegar o pessoal aqui Espera chegar o filho aqui O Takahisa tá chegando aqui, papai Pai Afasta de mim esse cálice Pai Beleza, o cara voltou agora Vamos fazer o seguinte Tira essa tribo Ah, dá pra lutar, ó Vamos lá, galera Perfeito Temos 34 mil soldados A batalha do castelo funai Os inimigos tem torre com pedra É fortificada A gente tem que manter cuidado Deixa eu ver aqui, ó Cadê a torre com pedra dele? Cadê a torre com pedra? Qual que seria? Powder Tower Watch Tower Aqui, essa daqui Reduz estamina e causa dano A gente tem que ir com cuidado aqui Ó, esse cara aqui é um aliado Ele vai pra cima, não vai? Nós vamos por baixo Não tem muito o que fazer aqui Nosso aliado vai por cima A gente vai por baixo A gente vai ter que destruir Essas torres aqui De Secret Camp Não, isso aqui causa confusão Não vale a pena, não Vamos fazer o seguinte A gente tem que quebrar Não adianta Essa Powder Tower Vai causar um dano fudido No aliado ali Mas vamos ver como é Que ele vai defender First Blood Vamos ver o que ele vai fazer Eu não sei se eu ataco Esse cara aqui Esse cara é muito forte Ele tá bufado pela torre Vamos ver aqui Vamos jogar junto Com o Shimazo Takahins aqui A impressão que eu tenho É de que ele vai ficar Usando essa torre Pra destruir a gente, né Eu tenho como controlar Um aliado Vamos recuar pra cá Mosquete Vamos ver o dano que vai dar 500 apenas Ok Deve ser porque eles Tem defesa, né O cara vai usar a torre A gente tem que sair Esse aqui não tem problema Mas o de cima tem problema O cara tá cansadão Vamos recuar A torre, né A torre tirou a estamina da gente Olha lá Deutano tirou a estamina Melhor recuar Recua pra cá E vai pra cima do sexo Olha lá o nome do monge Sexo Ah, eu adoro esses nomes Velho O nome do monge é sexo, galera Tomou tiro de mosquete, sexo Tomou dano e tiro de mosquete Se for Beleza, destruímos o sexo Ninguém mais faz sexo A gente vai quebrar isso aqui agora Vai destruir o outro cara Lembrando Isso aqui vai ser muito mais difícil Do que tomar Um castelo normal, né Vamos quebrar aqui Quebra aqui Vai ser muito mais difícil Do que tomar qualquer outro castelo Esse é a capital do clã Otomo, né A gente não quebrar Pelo menos esse prédio aqui Fodeu Bom, destruímos Acho que eu vou dar a volta Com todos os aliados Sem sacanagem Sem sacanagem, galera Vamos fazer o seguinte Vem pra cá você Vem pra cá Vem pra cá geral Eu vou fazer isso Sem sacanagem Vem pra cá também É a melhor coisa que eu faço Vem pra cá Porque se eu ficar ali A gente vai ter problema Vem pra esse lado aqui Ah lá, eles estão dando a volta Beleza Ele vai tacar pedra na gente Vai dar confusão Droga Isso não pode acontecer Embora vá acontecer De maneira inevitável, né A gente tem que impedir Isso de acontecer O cara ficar aplicando Confusão na gente Não dá pra lutar Desse lado aqui Desse seco aqui Nem desse lado aí Por causa da pedra Vem pra cá todo mundo Aqui no meio Esse velho é muito forte, cara Tentar bater nesse velho aqui É complicado Esse cara aqui é fraco O Shimaz é até forte Mas vamos destruir isso aqui Isso aqui aumenta O ataque dos aliados, né Tomou Pinça Vamos lutar direitinho A gente vai destruir o cara aqui O negócio é o seguinte Vem pra cá você Vamos lá Vamos cercar esse negócio aqui Vamos tentar ir direto no portão Ou vir no acampamento aqui do cara Aqui em defesa, né Beleza Destruímos o cara E vamos quebrar aqui O negócio aqui Pra ganhar a defesa Destruir a defesa dele, né Esse cara vai usar Confusão em mim Daqui a pouco Vamos ver Boa, quebramos Estamos destruindo A sede da Funai aqui, né O Takahisa tem que vir pra cá É Vou ter que vir pra cá Esse cara vem pra cá Esse cara aumenta o ataque Esse cara é bom Esse aliado que veio atacar com a gente É bom que a gente controla os aliados, né Isso são mecânicas que o Total War poderia ter, né Poder utilizar o aliado durante os ataques Beleza, aplicou Nossa, ele aplicou confusão em geral, mano Olha isso Ele não aplicou confusão nesse cara aqui Destrui aqui O Otomo tá vindo pra cima Vai tomar tiro Se eu destruir isso aqui Eu tiro a defesa dele Beleza, tomou salva de mosquete, né, otário Filho da mãe Me prejudicou Vamos pra cá Eu tô perdendo muita vida Não pode ficar aqui embaixo, não Ok Esse cara aqui já tá um pouco mais fraco Mas e o problema central que seria Vamos pra cá Deixa eu ver Foda a torre agora que vai começar a pipocar a gente aqui, né Vamos pra cá Esse cara aqui agora pode vir pra cá Vamos vir pra cá Que aqui a gente consegue destruir esse negócio aqui Vamos lá Cercamos o Otomo Pra cá, mano Pra cá, doido Porra Caralho, pra cá Porra, tá de sacanagem do mundo O cara querendo ir pelo lado errado, galera Pronto Pronto Ataca aqui Perfeito Pinsamos o Sorin Já era Um cerco inteligente Lutado de forma estratégica, né É completamente diferente Dos outros cercos que eu lutei com a bunda no passado Vamos direto pra cá Vai, não tem como vir pra cá Ih, não tem como Beleza, não tem como Ah, então, peraí Vamos pro seguinte Shimazo vem pra cá direto Você vem pra cá Você fica aqui esperando a vida encher Caramba, a gente perde muita vida aqui, cara Olha isso Vamos pinçar esse lugar aqui na porrada Pronto Agora ninguém mais joga a confusão da gente Vem pra cá Vem pra cá Beleza, o velho tá muito mais fraco agora Vamos cercar esse maluco aqui Cerco o velho Beleza Caramba, o Takahinza tá apanhando aqui Ah, o Takahinza vem pra cá Pra não apanhar Ah, realmente, vem pra cá Ah, o cara deu tiro de mosquete Perfeito Deu tiro de mosquete Bateu no cara Ah, por que você não tá atacando aqui, meu amigo O cara tá olhando ali, ó Ah, deixa eu ver Não sei se já pode atacar aqui Vamos esperar um pouco Vamos atacar agora Aí Tem um aleatório dando Nossa, tiro Deu muito dano, mosquete Já era aqui Esse velho aqui já era Esse velho vai morrer Beleza, capturamos o maluco aqui Destruímos ele, né Beleza, agora é só tomar a capital, né Tomar o centro da cidade aqui Vamos destruir aqui É nosso Já era, pegamos o velho aqui Agora faz o seguinte Esse cara aqui vai vir pra cima Não tem o que fazer Ou a gente queima o portão Ou a gente tá fudido Nosso aliado fugiu Já era Caralho Olha isso, galera Olha o dano que o cara recebeu na moral Por ter fugido Não tem o que fazer Fudeu Caralho, monge Será que eu vou perder esse cerco Por causa da mecânica do jogo De cerco Ó Vamos recuar daqui Não tem como ficar aqui Lutando com esse cara aqui Esse velho aqui tá Ele é muito mais forte que aqui Ó Takahisa vem pra cá Pra não morrer Deixa esse cara aqui recuar Porque ele tá fudido Bom, ele recuou Ótimo Esses caras recuperarem Estamina aqui Isso não está fudido O cara usa a torre Vai pegar em mim Nossa, pegou no meu aliado ali, cara Só toma mim aqui Pronto Conseguimos Conseguimos chegar aqui Vamos dar uma volta aqui Vamos cercar o maluco aqui Não é impossível Dá pra ganhar Pronto Pinsamos aqui Vem aqui Destrói o portão Quando a gente perdeu aquele aliado A gente perdeu muita gente Perdeu muita barrinha de moral Isso não é justo Beleza Destruímos o portão Recuperamos a barrinha Provavelmente Ó, peraí Portão da barrinha Matamos o inimigo em batalha Isso aplicou um efeito moral No nosso inimigo Vamos atacar aqui Você fica aqui, maluco Não está fudido Você ataca aqui Pronto, vamos lá Cerca os caras Tá todo mundo pinçado, né? Estão apoiando junto com a gente Aqui, né? Vamos lá Vamos atacar Eu vou perder Não vai dar tempo Será que vai dar tempo? Ele vai usar a habilidade dele Vamos ver Se essa habilidade der muito dano Fudeu Nossa, 600 Aí é foda, né? Aí você está de sacanagem comigo, né? Vamos ver se eu consigo queimar o castelo aqui Antes de acabar a parada aqui Conseguimos, galera Conseguimos capturar o castelo Nossa, conseguimos Ah, castelo funai é nosso Vg, maluco Aí é sim, mano Se Shogun 2 tivesse combates nesse nível Nobunaga's ambition não teria chance Capturamos É nosso Nossa, fodeu pro clã Otomo aqui Sua capital é minha, cara Ah lá, o vizinho Ok Castelo funai é nosso Nosso castelo Graças aos reforços do cara, né? Ah lá, o cara fez uma O clã igreja? What? Ah, o cara fez uma igreja Caraca, comércio da igreja Ahn Nosso objetivo está cumprido Vamos embora Castelo funai é nosso Ponga Ah lá, betray Tem como fazer uns caras traírem, né? Ahn Eu vou encerrar por aqui Eu vejo vocês no próximo episódio De Total War Total War De Nobunaga's ambition E... Fui E...